Fala meu povo lindo, eu sou o Gerson, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Cantando pela Vida, esse podcast maravilhoso que vai ao ar toda terça-feira às 19h, não perde, já marca na tua agenda, coloca no alarme aí pra você não perder nada, são bate-papos muito legais, leves, descontraídos, com muitas histórias boas, com muita edificação pra tua vida, já passou por aqui Isadora Pompeu, Morada, André Aquino, uma galera, você que quer conferir todas as edições, é só você procurar aqui no canal, vai ter lá o podcast Cantando pela Vida, bonitinho, pra você ouvir a hora que você quiser, de onde você estiver, basta ter conexão com a internet. E hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, do manto, do fogo, eu quero perguntar pra você primeiro, qual a tua igreja? Você se identifica como pentecostal? Você se identifica como uma pessoa assim, worship, alguma coisa assim? Mas eu tô com uma pessoa aqui, uma mulher de Deus, que ela não nega que é pentecostal. Não. Quem é Neide Martins? Seja bem-vinda. Olá, Jéssia, Fá do Senhor, tudo bem? Fá do Senhor. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A Neide Martins é mãe, esposa e adoradora. Eu costumo dizer que eu sou a adoradora. Cantora? Não. Eu adoro, porque... Já já eu conto pra vocês por quê. Então, eu sou a adoradora. Ela faz o suspense dela, viu? É. Já já. Ninguém sabe. A Irmã Neide, agora eu só chamo de Irmã Neide aqui, já viramos aqui íntimos aqui. Estamos conversando bastante nos bastidores, muito legal conhecer. E a gente tava falando assim sobre Deus achar pessoas em lugares improváveis. Improváveis. Neide, você um dia imaginou que o seu nome, o seu ministério, aquilo que Deus te deu, fizesse você viajar o Brasil inteiro, levando uma mensagem poderosa do poder de Deus. Você um dia imaginou que você tava vivendo isso? Não, porque eu não cantava. Tem gente que nasceu com dom. Tem gente que já nasce com aquele dom maravilhoso de cantar, voz linda, afinadíssima. Eu não, Jess, eu nunca sabia cantar, eu não tinha afinação. Até hoje eu não entendo de instrumentos, mas você crê no Deus que ele capacita? Eu creio demais. Então, esse Deus me capacitou. Então, assim, como eu não cantava nada, a minha família ninguém cantou. Porque quando tem gente que canta, a família toda é levita, é músico, eu não. Então, eu literalmente foi o Senhor que me deu. Eu lembro de um dia, eu gostava muito e tinha muito desejo de adorar. E um dia, eu cantando na mocidade da minha igreja, depois do ensaio, eu pedi que a banda me acompanhasse no hino. E eles foram cantar, tocou pra mim, e ele disse, Neide, essa nota aqui, você tá fora da nota, é complicado, você erra toda hora. Mas eu consegui ensaiar naquele dia. À noite, ele diz assim, olha, é só o maior, eu ainda lembro. Sim. É só o maior. Quando chegou na noite, Jess, misericórdia. Você lembra a música? Eu cantei lá. Você lembra a música? Lá longe. Eu lembro. Qual era a música? Tem uma música, você não vai conhecer porque você é novinho, né? Calma aí. Você é novinho. Mas a música era, um povo santo. Essa eu não conheço, não. Que roga, não, não. Não. Que roga, que te ama, que te adora. Sente saudade e te quer bem. Dou minha vida por você, Jerusalém. Alevrei. Aí eu saí, mas a noite eu cantei tudo errado. Aí olharam pra mim e disseram, procura outra coisa pra fazer. Porque você é muito desafinada. Não adianta. Você já tentou de várias vezes, não vai conseguir cantar. E eu me tristeci, Gerson. Porque tem gente que poderia te ajudar, te dar uma palavra de ânimo. Dizer, vai orar, eu te ajudo. Não, não. Vem mesmo pra acabar com a tua vida. E falaram isso pra mim. Não adianta. Você não vai conseguir cantar. E um amigo, que eu nunca esqueço dele, o nome dele é Eliel. Chegou pra mim e disse, Neide, eu tenho um Deus que capacita, que não é capacitar. Glória a Deus. Ele disse, você quer cantar mesmo? Eu disse, eu quero adorar. Ele disse, muito bem. Quer adorar? Então tem uma receita pra você. Falei, qual é a receita? Ele disse, acorda três horas da manhã. Anota a receita, hein? Anota aí. Três horas da manhã. Mas você vai se ajoelhar, não vai pedir técnica vocal. Não vai pedir voz bonita. Sabe o que você vai pedir, Neide? Eu disse, sim. Ele disse, peça um som e graça. Que enquanto alguém ouvir você cantando, seja curado, libertado. Eu levei a sério, Gerson. Meu Deus. Quando era três da manhã, eu estava lá, ajoelhado e dizendo, Deus, eu não quero técnica vocal. Eu não quero cantar lindo, maravilhoso. Eu acho lindo quem tem técnica, quem sabe dominar a voz. Eu acho lindo. E se você consegue, faça. Mas eu não conseguia. E o Senhor me encabastou. Me deu essa voz aqui, grave, que onde eu estou no mercado, em algum lugar, se eu estiver falando, alguém disse, é a Neide que está ali. Olha aí. Então assim, foi o Senhor que me deu. É uma voz grave, mas foi o Senhor que me deu. Tem gente que fala assim, eu não quero cantar, minha voz é fina, sou desafinado. Ei, usa o que Ele te deu. Esse pouco Ele vai te honrar. E quando Deus te dá, Ele vai te dar algo que é marcante. Marcante. Porque assim, a identidade da Neide é a voz. Voz grave, poderosa. Que bênção. Então a receita é essa, né? É orar. O Senhor faz, Gerson. Pede graça. E ele faz. Muita gente hoje quer fama. Muita gente hoje quer cantar nos maiores congressos do Brasil. Então não é isso que se deve pedir. Quando Ana orou pedindo um filho, ela especificou. Ela disse, eu quero um varão. E se o Senhor me der, eu te devolvo. Tem muita gente que ainda não recebeu, sabe por quê? Porque quer a glória para si. Mas Ana disse, Senhor, se Tu me der, eu te devolvo. Então ela fez um voto dentro do voto. Faça isso. Faça um voto dentro do voto. Fala, Senhor, se Tu me capacitar, é para a Tua honra. Meu Deus, meu Deus. Tem muita gente que não entende que o nome ministério está muito ligado a serviço. A serviço. Né? Tem muita gente que acha que, não, eu vou ter o ministério, então meu nome vai ser aplaudido. Mas eu tenho algo para mim, que eu sempre falo assim, quanto mais é dado para a gente, mais a gente tem que servir ao próximo. É verdade. Mais a gente tem que estar ali, não importa onde quer que se chame a gente, vai cantar, vai pregar. Tem gente, por exemplo, eu tenho um Instagram que é bem conhecido, né? O Gospel Mente. Então muita gente me divulga porque eu quero pregar o Evangelho para muitas pessoas. Só que eu entro no perfil da pessoa, a pessoa tem 10, 20 seguidores, 100 seguidores, e já é um público. Já é um público. Já é alguém que está precisando de Deus. Então o meu conselho também que eu deixo para você, não espere números altos para você começar a pregar o Evangelho. Pregue para uma, duas pessoas, onde quer que você esteja, pregue o Evangelho. É assim que começa. E espera no Senhor, né? Espera no Senhor. Porque se você tem um ministério, é o Senhor que vai te levar. Talvez alguém, ah, faz isso por mim, me divulga assim. Não, 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 para com isso. É o Senhor que vai te levar, um dia ele já escreveu, já está tudo escrito, ele vai te levar. Então espera no Senhor que dá certo. O segredo é esperar, gente. Uma coisa interessante. Você é do interior da Bahia. Sou baiana. Eita, um abraço a todo mundo da Bahia que está assistindo a gente, você e do Nordeste. Nordeste é lindo demais. Nordeste é lindo, eu sou do Sul da Bahia. Sul da Bahia. Qual é o nome da cidade lá? Então eu nasci na cidade próxima a Itabuna. O nome da cidade é meio complicado. Mas fale, quem sabe tem alguém aí assistindo a gente lá. Eu nasci em Uba Itaba. Uba Itaba. É, que é pertinho ali de Itabuna. De Itabuna. Sul da Bahia. Eita. E lá em Uba Itaba. Eu tenho facilidade de falar nomes difíceis porque eu vim do interior do Amazonas. Então quanto mais interior, mais nome indígena tem, né? Então é Manacapuru, Manakiri. Izericóia. Urucurituba. Então é nome assim, diferente. Mas é lá que Deus acha. É lá que Deus acha. Eita, que bênção. É lá que Deus acha. E algo interessante que você contou, que você pediu a Deus, pra Deus te dar graça, te dar unção. Tem gente que ora errado, né? Eu já ouvi, sentada em mesas, que alguém disse assim, eu prefiro a técnica. Eu disse, não, eu prefiro a unção. Porque através da unção, vidas são alcançadas. Técnica, você está acostumado a fazer. A unção é o Senhor que desce na hora e transforma a vida. Então eu prefiro ficar com a unção. Então olha que interessante, gente. Anota isso aí pra você nunca mais esquecer. A técnica, você está acostumado a fazer. Você quem faz. Mas a unção é Deus quem faz por você. É Deus que faz em você. Que coisa maravilhosa. Coisa linda. É porque tem gente que prefere trabalhar com a técnica. Porque ele já está acostumado. Ele estudou praquilo. Ele decorou aquilo. Mas não se prenda na técnica. Se prenda no Senhor. Que é Ele que te direciona. Direciona. E quando você tem unção, você atrai pessoas. Sim. A unção atrai pessoas. E quando você canta, quando você prega com unção, transforma a vida. E eu prefiro a unção. Que bênção. E você estava me contando aqui antes do podcast que você tentou fazer algo diferente lá. E navegar lá pelo WOSP. Não é que eu fui. Eu cheguei pro meu maestro Tiago Oliveira. Conhece? Tiago Oliveira, um abraço. O Tiago Oliveira manda em tudo lá na Toda, hein? Ele é benção demais, um menino humilde. E é muito bom. Cheguei pro Tiago e disse, Tiago, eu quero mudar um pouquinho. Eu quero fazer um melisma. Fazer um negócio meio assim. É. Agora no comissário ele disse, não, volta a Neide antes. Prefiro a Neide pentecostal. Eu vou permanecendo que eu fui chamado. Nossa. E gente, permanecendo que você foi chamado. Não perder o foco. Não adianta. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa quer, não, é porque tá na moda, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. É, e eu acho lindo. Eu vejo as meninas cantando assim. Ai, aquela voz linda, maravilhosa. Eu até fiz um cover agora de uma música e eu cantei bem grave, porque é o meu timbre, não tem jeito. Aí falaram assim, poxa, tá muito grave. Mas é a minha voz. Não, e foi Deus quem deu. É uma coisa que, gente, eu falando pra ela aqui, é tão lindo, tão poderoso o que Deus faz através do ministério da Neide Martins. A gente coloca assim, eu assisti muitos vídeos de vocês no congresso. É. Congresso assim, de jovens e o poder caindo. A gente esquece que tá dentro de casa, parece que tá no culto. Pois é lindo. E Deus fazendo. Você acredita muito nesse poder, assim, de... Porque o poder de Deus, ele não se limita a nenhum tipo de tecnologia. Não. Ele ultrapassa a televisão, ultrapassa o celular, ultrapassa o computador. E assim, você tem algum testemunho, assim, pra contar de pessoas que estavam vendo um clipe seu, tava assistindo você ministrando em um congresso, que aconteceu algo diferente? Olha, eu ainda que tava como dupla, eu tava no congresso e chegou uma moça e disse pra mim, Neide, eu preciso falar contigo. Tinha muita gente junto. E eu disse, peraí, peraí, eu vou te ouvir e tal. E depois que terminou a sessão de foto, eu fui e chamei ela e disse, fala. Ela chegou pra mim e disse, Neide, eu queria contar um testemunho. Eu disse, fala. Ela disse, não tem muito tempo, há seis meses atrás, eu tava no meu quarto e o meu esposo, ele bebia muito e ele espancava ela. Então, toda vez que ele chegava, ele espancava ela, ela disse, meu Deus, eu não aguento mais isso. E naquele dia, ela disse assim, ou eu me mato ou eu mato ele. Meu Deus. Então, ela foi deitar com aquele sentimento de matar mesmo, de morrer. E ela pegou algo, colocou debaixo do travesseiro, ela disse que colocou uma faca e disse, se hoje ele me agredir, hoje eu mato. E ela deitou e ela disse, vou desligar o celular, eu mato ele e depois, em seguida, eu me mato. E quando ela colocou aquela faca debaixo do travesseiro, ela disse, vou desligar o celular. Chegou uma mensagem. Quando essa mensagem chegou, ela fez, vou olhar, a última mensagem. Era um compartilhamento daquela música. Meu Deus. Tu conhece o meu interior. Sinceridade. E também tá vendo a minha dor, tô ansioso, Deus. Ela disse, quando começou a ouvir a música, ela disse, Senhor, se tu fizer na minha história o que essa música tá falando, porque eu tô, como essa música tá falando, ansiosa, desesperada, triste, angustiada, faz algo, se tu mudar a minha história e a vida do meu esposo, eu vou te servir. E se hoje ele chegar do bar, quando ele estava, não me bater, não me agredir, eu vou te servir. Aí ele chegou e toda noite ele agredia ela. E nesse dia ele chegou, foi deitar, não direcionou a palavra a ela, não falou nada com ela, acordou no dia seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, cinco dias em casa sem sair pra beber. Meu Deus. Ela disse, Senhor, eu vou convidar ele, se ele for comigo até a igreja, eu vou permanecer. Fez o convite pra ele, ele disse, eu vou na igreja com você. E naquele dia que ele foi na igreja, ele aceitou Jesus. E ela disse, eu quero te apresentar o meu esposo. E os dois estavam juntos, então pra mim aquilo ali. Meu Deus. Foi um negócio lindo, ela disse, aqui tá o meu esposo, né, de transformado. Então, Deus transforma. Nossa, meu Deus do céu. Ó, se você que tá em casa, crê que Deus transforma como aconteceu na vida dessa mulher, desse casal, dessa família. Deixa o teu comentário aqui, dando um glória a Deus. Vai lá, deixa um glória a Deus aqui no comentário, que eu quero muito ler você glorificando a Deus nos comentários. Aproveita, compartilha esse vídeo. Você tá vendo aqui uma história edificante. Nós ainda vamos ter mais coisas aqui, porque você vai se surpreender com a história dessa mulher de Deus. Então, compartilha. Se inscreve no canal, porque toda terça-feira, às 19h, você tem esse podcast com muitas pessoas de Deus. Tá bem, muita gente boa por aí. Você não perde por esperar. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo e deixa o like nesse vídeo. Vamos lá, deixa o like nesse vídeo, porque eu sei que, assim como essa mulher, essa família recebeu um compartilhamento e Deus transformou a vida de uma família... Compartilhamento, hein? Um compartilhamento. Olha o poder do compartilhamento. Compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer esse vídeo, as lives aqui do Cantando Pela Vida. Se inscreve, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Meu Deus, é muito forte o que Deus faz. É muito forte o que Deus faz. Mas, assim, eu fico impressionado, porque ele continua fazendo. Continua fazendo. Continua fazendo. Há 10 anos atrás, decorou de um câncer. Continua fazendo milagre todo dia na nossa vida. Pois é, o médico me deu dois meses. São 10 anos. Olha eu aqui. Então, não esqueça. Esse Deus é que cuida de você nos mínimos detalhes. Ele não te abandona, não. Um câncer não pôde parar. A irmã Neide tá aqui glorificando a Deus com o ministério lindo. Me fala, como é que o povo faz pra... Ah, quero você na minha igreja. Como é que faz? Vai deixar o telefone. Pode deixar o telefone. Olha, minhas redes sociais. No Instagram, Neide Martins Oficial. No Facebook, Neide Martins Oficial. No YouTube, Neide Martins Oficial. E pra me chamar pra me estar na tua igreja, adorando, porque eu gosto de adorar. No telefone 011-950-826655. Isso aí, gente, ó. Se inscreve no canal, a gente falou. Mas também tem o Instagram do Cantando Pela Vida aqui, arroba Cantando Pela Vida. Deixa lá sua sugestão. Gostou do nosso podcast aqui com a irmã Neide? Fala assim, ó. Gostei. Edificou minha vida. Manda seu testemunho. A gente gosta muito de ouvir testemunhos. É legal. É muito bom. Porque eu tenho certeza que o testemunho que a moça que recebeu o compartilhamento, que mudou a família dela, edificou a sua vida, né? Edificou a minha e eu guardo até hoje, não esqueço. Que o Senhor liberta mesmo. E os dois estão firmes hoje. Com certeza. E é muito bom. Eu sempre costumo falar que o Id, ele é pra todo mundo. O Id não é só pra Neide Martins, porque ela tem um ministério. E ela deve pregar o evangelho. O Id também é pra você. Então faz a tua parte. Você também é um missionário. Todo cristão é um missionário. Porque o Id, Id por todo mundo, pregar o evangelho, não foi só pro seu pastor, não foi só pro seu líder, não foi só pros cantores, pros pregadores. Foi pra você também. Manade Martins, eu quero lhe agradecer. Que papo bom. Meu Deus do céu. Ah, eu que agradeço. Gente, eu tô muito feliz. Amei te conhecer. Igualmente. Toda equipe. Gente, olha aí, a equipe aqui é maravilhosa. Todos os meninos, eu tô assim amando o local, eles são bênção demais. Gente, olha, segue essa equipe aí, porque esses meninos foram chamados pra fazer a diferença. Glória a Deus. Compartilha aí. Deus abençoe. Sai o conselho aí, sai o conselho pra orar de três da manhã. É isso aí. Faz seu compromisso com Deus. Esse podcast dificultou a vida? Então compartilha com mais pessoas. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, porque a gente também quer ouvir o teu testemunho, quer ouvir o que Deus fez através da nossa vida, na tua vida, porque daquilo que eu sou cheio, eu também quero transbordar em você. Amém. Porque eu só sou abençoado quando eu sou bênção na sua vida. Irmã Neide, eu quero aqui publicamente dizer que eu amo a sua vida, amo o seu ministério. Um abraço pro pastor Roberto, toda a família, Isabela. Isabela. Isabela, que é a filhinha da irmã Neide. Você também continua aqui com a gente, se inscrevendo no canal e assistindo os outros podcasts. Então é uma bênção também, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo isso, um abraço, um beijo. Tchau. Tchau.